É uma velhinha, eu sou uma velhinha. Vem André, o André vem aqui. O André é um funcionário do governo. André Lucas. André Lucas, ele fazia o polícia na escola do professor Raimundo. E é meu filho e é meu empresário também. E eu sou uma velhinha, uma velhinha de... Mais velha do que eu, de 85 anos, bem velhinha mesmo. Por favor, é aqui que a gente faz a petição para pegar o auxílio aposentadorinho. Sim, senhora. Qual é a sua profissão? Puta. A senhora o quê? Puta, meu filho. Nunca comeu uma puta, porque o puto ia estar puto. Sei, puta, mas puta em que sentido? De preferência horizontal, mas... Também pode ser de ladinho, não sou muito de escolher serviço, não. Sei, sei, puta. É. Mas, minha senhora, a sua profissão é de família? Não, não queria... não. Meu pai era professor, minha mãe era professora, duas irmãs professoras. Olha só, família de professores e a senhora vira puta. Dei sorte. Há quanto tempo a senhora está na profissão? Ah, faz tempo, menino. Eu imputeci. Quando eu imputeci, o Silvio Santos ainda era camelô. O Silvio foi meu cliente. Eu adorava o Silvio. Por quê? Porque ele fazia nada, ele só ria. Ele me pagava com o carnê do baú. A senhora foi precoce, hein? Ah, é. No berçário, as crianças todas botavam a chupeta da boca. Eu já sentava em cima. E agora? O que a senhora faz? A menos porque a idade atrapalha um pouco, mas eu ainda faço um coqueirinho, bate-staca, frango assado, tem muita saída. Uma ou outra chupetinha, que vocês agora chamam de boquete. Aliás, meu filho, um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém. Bom, para a senhora ter direito à previdência, a senhora tem que ter dado alguma coisa em troca. Mas dá, foi só o que eu fiz a vida inteira. Olha, eu vou dar um conselho para a senhora. Por que a senhora não conta a sua vida na televisão? Quem sabe a senhora fica famosa? Até pode entrar para a política? Aparar com isso. Na política já estão os meus filhos. Obrigado, André Lucas. Obrigado, Celinho. Obrigado, Chico Anísio. Maravilhoso esse par.